Lindalvo, o novo Código Florestal em fase final de aprovação. Ele é bom para a sociedade? Aonde ele beneficia o agricultor e a sociedade no modo em geral? O Código Florestal é um grande avanço da democracia. Houve discussões no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, onde todos os setores da sociedade pôde debater as ideias sobre o novo Código Florestal. A sociedade teve a oportunidade de verificar a realidade da questão ambiental brasileira e também verificar que não só os agricultores são os vilões da história. Nós temos as cidades que poluem nossos rios, mas o agricultor faz a mata ciliar. Então, é um consenso muito grande hoje. Nós temos que produzir. A produção se faz necessária. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. A previsão é que logo, logo nós vamos ter 10 bilhões. A alimentação se faz necessária. Mas como produzir e preservar? Esse foi o grande debate. Acredito que o Código Florestal brasileiro, hoje aprovado recentemente no Congresso, com alguns vetos da presidente Dilma, que está em fase final de redação, ele atende os dois setores. Nós temos um Código Florestal de bom tamanho. Ele vai preservar e também vai deixar com que o produtor possa produzir em paz, com tranquilidade e com segurança jurídica. Essa era a grande questão. O produtor não pode estar cultivando sem saber a metragem ideal da distância da preservação permanente, o percentual de reserva legal que ele vai ter que deixar na propriedade. Então, eu acredito em um grande esforço da comunidade, um grande esforço da CNA, da FAEP e dos demais órgãos envolvidos, que hoje nós temos um Código Florestal que atende os dois lados. Nós vamos conseguir preservar e vamos conseguir produzir, porque a produção é importante. Nós não podemos ter à mesa do brasileiro um alimento tão caro. Se você não tem terra para produzir, o alimento vai ficar mais caro. E a sociedade também não pode pagar por isso. Não existe país nenhum no mundo que tem 20% de proteção de reserva em suas áreas. O único país do mundo é o Brasil. E isso no Brasil está consolidado. Agora, Lindalvo, então, na sua ótica como uma pessoa ligada à agricultura e também representante desta classe, esse Código é coerente para a sociedade? Perfeitamente. Ele tem bastante coerência. Ele faz com que o produtor possa produzir com segurança jurídica. Ele faz com que o meio ambiente também seja preservado, porque a partir do dia 25 de julho de 2008 é consolidado. Tudo que foi feito até 25 de julho de 2008 continua. A partir daí nós vamos aplicar o novo Código. Então nós vamos ter ainda todos os remanescentes florestais protegidos e as áreas de plantio preservadas, para que o agricultor possa produzir em paz. Então nós vamos ter ainda todos os remanescentes florestais. Obrigado.